A manhã quarta-feira verde tá imbatível lá não é bom a tacarejo atenção para algumas promoções são milhares de ofertas lá você vai encontrar o tomate apenas um real e noventa e nove centavos o quilo vai encontrar também a cebola só três reais e noventa e nove o quilo tem o arroz rapinelli apenas três reais e noventa e nove centavos o quilo além do óleo soia novecentos ml sete reais e sete reais e sete e sete e nove centavos além da macaxeira dois reais e quarenta e nove centavos é bom a tacarejo fica ali na chegada do bairro Rendeiras onde você tem local para estacionar seu carro sua motocicleta não vai pagar nada mais por isso e funciona das sete da manhã às sete da noite aceitando cartão de crédito débito pix ticket alimentação é bom a tacarejo esse eu assino embaixo policiais da rocam do primeiro biesp conseguiram recuperar uma bomba d'água né que foi foi subtraída de uma propriedade lá na propriedade aliás na comunidade do muricy que fica na área rural aqui de caruaru dois indivíduos acabaram sendo presos cleiton silva de lima de vinte e quatro anos de idade que mora na rua do campo lá no distrito do muricy e o outro é o leonardo jaques vieira da silva de vinte e cinco anos de idade que mora no sítio capoeirão fica ali depois do muricy eles estavam com uma bomba que foi subtraída por um deles aí o outro já estava com uma outra bomba também subtraída de uma outra propriedade o cabo iracaua é quem conversa conosco a respeito deste achado cabo que inclusive além dele né participaram desta ação o cabo cleber e o sargento jailson então são policiais do primeiro biesp né que conseguiram recuperar essa bomba na verdade essas duas bombas cabo iracaua porque aqui na delegacia vocês descobriram que essa segunda bomba também foi subtraída no arrombamento ou seja a gente tá falando aí de dois arrombadores né boa noite boa noite é verdade como você bem citou é tá sendo apresentado dois indivíduos eh são acusados de furto inclusive eles confessam eh após receber né eh as informações de que essas bombas teriam sido subtraídas e após isso esses indivíduos eles tentaram vender inclusive mandando fotos pra algumas pessoas foi quando os proprietários reconheceram né seus materiais entraram em contato conosco de pronto fomos até a localidade conseguindo eh capturar nesses indivíduos eh em suas residências onde ao ser indagado de pronto eles confessaram a autoria do do crime de furto e nos levaram até onde estariam escondidas esses materiais bom cabiracau inclusive né quem possui uma propriedade tanto uma casa de praia quanto uma chácara né tem aquilo ali já pra poder desopilar um pouco passa a semana trabalhando então tem um local ali pra poder curtir em família né momentos bacanas e infelizmente e infelizmente acabam sendo vítimas desse tipo de marginal né que arromba a casa da vítima danificando eh portas e muitas vezes subtraindo o que acham dentro desses imóveis então são indivíduos que agem mas que causam uma repulsa muito grande né quem quer ter a sua propriedade pra poder se refugiar com a sua família pra uma desgraça dessa aparecer e subtrair seus pertences é verdade e nesse caso ele se torna até pior só porque eh esse esse indivíduo que tá sendo autuado ele era funcionário dessa dessa chácara lá dessa desse sítio então quer dizer ele utilizou-se do conhecimento que ele tinha do terreno pra na madrugada eh subtrair essa bomba que é uma bomba assim não é uma bomba tão típica devido a aprofundar do poço ela é uma bomba que custa em média hoje dois mil a dois mil e quinhentos reais inclusive cabo iracaua esse marginal né o Cleiton Silva de Lima de vinte e quatro anos de idade ele acaba incorrendo eh num furto qualificado a medida em que acabou traindo a confiança da vítima que eh foi o seu patrão né com certeza né e incorre também no crime da receptação pois a segunda bomba mesmo não tendo sido ele ou seja foi o segundo indivíduo que subtraiu mas tava sobre posse dele então incorre além do furto eh o crime de receptação também eles disseram a de onde foi que subtraíram essa segunda bomba eh a segunda bomba foi de um terreno próximo lá inclusive nós conseguimos localizar a vítima e ele compareceu a delegacia pra pra também eh se tornar um procedimento futuro pois é e esses arrombadores sendo presos e isso né sendo divulgado na imprensa pelo menos eu imagino que causa alguma certa inibição em outros ladrões né que vivem eh arrombando propriedades naquela região então sabem que a polícia tá de olho com certeza esse tipo de crime ele ele tá sendo bem recorrente né essa questão de arrombamento de furto nas chacras mas o combate ele tá sendo feito eh eh desde já assim eh tá sendo intensificado o trabalho com relação a isso também porque o trabalho também não é só na cidade também na zona rural. Eu citei o senhor eh cabo tanto o Jailson e o cabo Kleber na verdade o Edson Antônio também teve participação efetiva na prisão desses indivíduos. Isso a equipe de hoje eh na verdade o o o cabo Kleber ele encontra assim em outra viatura aí é o sargento Jailson eu e o SD Edson Antônio. Todos de parabéns né? Portanto dois indivíduos dois arrombadores sendo presos aqui em Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique repórter.